Na história do cangaço já se ouviu falar de muitos enigmas, na beleza de Maria, na bravura de Lampião, nas injustiças e violências dos coronéis, no banditismo como fenômeno universal, nas polícias e seus integrantes disfarçados de cangaceiros usando da mesma ferocidade, no clima de violência em todo o sertão nordestino, na música mulher rendeira. O que não falta na história do cangaço nordestino são contradições. Uma hora são heróis, outra hora são bandidos e até mesmo santo, fazedores de milagres. Muitos que inspiram poemas, músicas, livros e a bela literatura de Cordel. Geraraca apenas foi consagrado por conta da sua bravura. O povo sempre busca o menor para enaltecê-lo. Nós sentimos isso no próprio cemitério, quando o túmulo de Rodolfo Fernandes não recebe o mesmo número de visitas correspondente ao túmulo onde está Geraraca. Enquanto o túmulo do cangaceiro Geraraca é simples e pequeno, o de Rodolfo Fernandes é suntuoso, com aproximadamente 5 metros de altura por 4 metros de largura, localizado bem de fronte à capela do cemitério. Mas a grande diferença entre os dois túmulos são as visitas recebidas. O túmulo de Geraraca recebe centenas a toda hora do dia. Já o túmulo de Rodolfo Fernandes, o grande responsável pela resistência de Mossoró ao ataque do bando de Lampião naquele 13 de junho de 1927, parecia um pouco esquecido. Em lugar das muitas flores e velas que sobravam no túmulo de Geraraca, só alguns papelões esquecidos perto da cruz e um homem sentado ao pé do túmulo somente para descansar. Podemos dizer com segurança que a idolatria ao cangaceiro é muito grande, mas maior é o esquecimento ao herói da resistência. Em Mossoró, tudo lembra aquela data, quando nos referimos a cangaço. O chapéu da aba virada para cima, as alpercatas em couro, o artesanato, as músicas, a literatura de cordel, que está sempre contando coisas novas do acontecimento. Até nas horas de lazer, por que não lembrar do bando de Lampião? No centro de artesanato do município de Mossoró, tem duas belas estátuas, uma de Maria Bonita e a outra de Lampião. Enquanto que para Rodolfo, o herói da resistência mossoróense, sobrou apenas o nome de rua e praça, o coronel Rodolfo Fernandes era um homem de arrojadas iniciativas, de caráter urbanístico. Iniciou o calçamento de algumas ruas, construiu o primeiro jardim público de Mossoró, defendeu a cidade do bando de cangaceiros, faleceu a 11 de outubro de 1927, deixando como legado o exemplo de um homem de visão, pioneiro e libertador, digno das mais altas homenagens do povo de Mossoró. O que o prefeito não visualizou foi que no dia de finados teria tanta gente idolatrando o cangaceiro. O paradoxo que existe entre o bandido que virou santo e o herói que ficou esquecido. O povo acredita na crueldade de Jararaca, mas mesmo assim reza e pede graças. O povo acredita no ato heróico, na bravura cívica do prefeito Rodolfo, mas vê seu ato como uma obrigação na defesa da cidade. Já com Jararaca existe um mito que foi enterrado vivo e que, segundo alguns estudiosos, ele não teve nem tempo de pensar, imagine de pedir perdão, mas para o povo nordestino, a fé é a esperança para vencer as dificuldades da vida, muitas vezes tão sofrida.